Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto que o pessoal tá perguntando bastante a minha opinião, tá perguntando bastante a respeito do tema, né? Principalmente o pessoal que acompanha lá o Thiago Benevides, do Paredão Estranho, agora o Caminhão Estranho, quero mandar um salve aqui pro Thiago e agradecer aí a contribuição dele nesse vídeo que a gente vai ter logo adiante. Antes da gente continuar, vou pedir pra você se inscreve aí no canal se ainda não tá inscrito, fica comigo até o final do vídeo e deixa seu joinha, beleza? Então, vamos lá pro assunto. Bom, antes de mais nada, o que é uma caixa isobálica, né? Vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens tiradas do software que projeta caixas, mostrando aqui uma caixa isobálica. Vocês estão vendo? É uma caixa que utiliza em apenas uma câmera, dois alto-falantes, né? Dois alto-falantes, um de frente pro outro, como vocês podem ver aí nessa imagem. Agora volta pra cá de novo, vamos lá! Pessoal, tem muitas dúvidas com relação à caixa isobálica. A primeira, mais recorrente. Ah, mas não bate um alto-falante no outro? Não, galera. Não tem problema os dois alto-falantes estarem trabalhando de frente um pro outro, porque eles estão com fases opostas. Enquanto esse aqui que tá virado no sentido frontal da caixa tá com positivo e negativo na fase correta, ou seja, o fio positivo do amplificador no positivo do alto-falante e o negativo do amplificador no negativo do alto-falante. Esse outro cara aqui que tá de frente, ele está com a polaridade invertida, ou seja, o negativo que vem do amplificador no positivo do alto-falante e o positivo que vem do amplificador no negativo do alto-falante. Então, ora que esse aqui vem pra frente, esse aqui vem pra trás, fazendo assim, né, com que não ocorra esse problema de bater um alto-falante no outro. Aí, outra dúvida que o pessoal me perguntou bastante, né, acredito que o pessoal tenha perguntado bastante pro Thiago também. Ah, mas vai render igual dois alto-falantes? Não, não vai render. Quando você tem dois alto-falantes em duas caixas separadas, você tem mais superfície de contato. Então, quando você tem dois alto-falantes trabalhando separadamente com maior superfície de contato, quando você promove o acoplamento daquelas duas caixas, você tem um ganho de 6 dB. 3 dB pela potência elétrica, que você vai estar trabalhando com o dobro, e mais 3 dB pela superfície de contato do outro transdutor ali trabalhando. Agora, quando você tem os dois trabalhando desse modo numa caixa isobárica, a mesma quantidade de área de contato que tá tendo em uma parte da caixa, e na outra parte da caixa, que seria a câmera de compressão, e a outra parte o túnel. É a mesma área. Você só tem dois motores ali. Então, é a mesma coisa que você pegar um carro, pôr um motor bem mais potente nele, o carro vai andar mais? Vai andar mais. Mas vai ter necessariamente o dobro do rendimento do outro carro, que tem um motorzinho mais fraco? Não necessariamente. Mais ou menos por aí. Entendeu? Então, eu tava falando com o Thiago, ele me falou aqui que o ganho que ele teve, o ganho máximo, no ponto máximo ali que ele teve, foi em torno de 4.3 dB. E eu falei aqui com ele, se compensa e tal, e eu quero mostrar aqui em primeira mão pra vocês a resposta dele, com as palavras dele, que eu acho que quem fez tem mais autoridade pra dizer a respeito se compensa ou não. Vamos lá? O seguinte, é assim, cara. A pessoa tendo espaço, né, ela tendo espaço, não vale a pena fazer a isobárica. Do ponto de vista, não vale a pena. E principalmente se a pessoa quer fazer um som que tenha tamanho, né, que impressione pelo tamanho, que é o que muita gente quer. Então, não compensa porque o ganho não é interessante nesse ponto de vista, de eficiência por quantidade de falantes. Agora, se você não tem tanto espaço, né, no caso, eu acredito que quanto mais espaço eu dar de hipograve, maior vai ser a necessidade que eu vou ter de acrescentar médios pra ficar esteticamente interessante, de enlarguecer o som, aumentar a altura, e se for um grau vertical, vou ter que separar os médios, separar drives, é uma coisa que eu não quero. Então, assim, pro espaço que eu tenho, certo? Pro espaço que eu tenho, foi muito interessante, porque eu consigo ter aí a pressão de, sei lá, 23 falantes no espaço de 15, né, e isso pensando em 3 dB a mais, acredito que eu vou ter um pouco mais de pressão, e eu não preciso aumentar a altura do meu grave, enlarguecer, colocar orelhas no meu som, né, então o pessoal tem que analisar isso, é questão de espaço. Mas vai gastar o dobro, não gasta o dobro, porque existe um custo de caixa de som, né, existe um custo de caixa de som que não está sendo colocado, parte de madeira, caixa de som não é só a caixa de som, tem a estrutura metálica, né, estrutura metálica custa caro, tem a pintura, tem acabamento, tem uma série de coisas que adicionam no preço, e principalmente a questão do peso, porque se eu coloco mais peso, eu vou ter que ter um caminhão mais potente, consequentemente mais caro, né, então eu acredito que eu aumentei o quê? Vou ter que aumentei a potência, a quantidade de amplificadores, o consumo de energia, aumentei o investimento em alto-falantes, mas não aumentei o investimento em caixas, você sabe que caixa pesa muito mais do que o próprio alto-falante, somente a caixa que eu uso, então não foi o dobro do investimento, né, foi menos. Então, galera, a gente viu aqui com as palavras do Tiago, que ele que tá montando aí o sistema com a caixa isobárica mais famoso aí do momento, então, cara, é muito relação de analisar, igual ele falou, por exemplo, compensa pôr numa caixa Bob, uma caixa isobárica, compensa eu pegar aqui e começar a lançar, caixa isobárica, não compensa, porque geralmente, né, a gente vai tá utilizando onde a gente tem mais espaço e tal, ah, compensa pôr ali num carro uma caixa isobárica? Cara, sinceramente, são bem restritas as situações onde vai compensar, porque você vai ter que ter um túnel significativo e tal, pra conseguir descer no subgrave e tal, porque você tendo aquela menor superfície de contato, você não vai ganhar tanto no acoplamento das baixas, então, assim, dependendo, uma picape, ah, quer pôr um som lá pra andar com a lona fechada, aí você põe uma caixa com túnel bem alongado, como é o estilo do caso do Tiago, e tal, põe lá, três falantes, espreme ali, três falantes, pra fechar a lona e ainda ter o espaço pra alguma coisa, pra eu tocar médio agudo. Meu, aí, vai muito da viabilidade, vai muito, a pessoa quer o máximo possível naquele momento, menor espaço possível, compensa. Agora, a pessoa tendo espaço, tendo condição de administrar isso, é um projeto que tem seus prós e contras, como a gente viu aqui, a opinião do próprio Tiago, né? Eu, particularmente, penso assim, cada projeto, cada concepção, tem uma aplicação específica, a gente não pode aderir a uma moda, alguma coisa, tal, ah, não, peraí, pô, Tiagão fez, ideia muito bacana, ideia aí, de tirar o chapéu, no caso dele, é o mais indicado, pelo que ele quer, mas não é, porque deu certo no projeto dele, que é a solução, é, suprema pra todos os projetos, cada caso deve ser analisado, de acordo com, o objetivo de cada um. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Tiagão, agradeço mais uma vez aí, Tiago, pela participação, né, ainda que dessa forma, obrigado por permitir que a gente inserisse essa conversa aqui, pro pessoal, pra responder as dúvidas aí da galera, então galera, ficamos por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!